Au, 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 o Matheus é animal Ai, que bonitinho! Muito bom! Juntos somos mais fortes, juntos somos mais Somos delegado Matheus vai, ola Tudo é que é que é solto Olá, bom dia, bom dia, bom dia Tem um riozinho, tá bom? Tem um riozinho, tem um pouquinho de mal aí Tá legal Inclusive eu tenho uma notícia, eu disse que eu não tô em busca Aê, que bonitinho, que bonitinho Oiê, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem A gente trouxe uma lembrancinha O dia das crianças Obrigada Ai, que bonitinho O que é uma zebra, não é uma zebra, não é? É um tigrinho É um tigrinho? É, tem uma mensagem aí de carinho nesse cartão Somos mais fortes, juntos somos vais Somos delegado Matheus vai, ola O defensor dos animais O amor da defesa, bem-estar do animal O amor da defesa, bem-estar do animal Talvez pê-lo Para o